Rotinas modificadas, vidas interrompidas, os efeitos da pandemia afetam a todos em vários aspectos. E dois deles, talvez os principais, na saúde, com a perda do bem mais precioso que é a vida, e no econômico, lançando famílias inteiras no dilema da falta de dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Mas, após um ano e meio de pandemia, já são quase 3 milhões de mortos e mais de 124 milhões de casos no mundo. Nas escolas, professores e alunos vivem uma realidade com corações divididos entre a vontade de voltar às aulas presenciais e o risco que isto representa. Estamos aqui no saguão do CEMEI do bairro Planalto, em Pato Branco. Está sentindo alguma coisa estranha? Está faltando alguma coisa? É claro que sim, falta aquela algazarra gostosa das 150 crianças que deveriam estar aqui, e que estão afastadas do ambiente escolar há mais de um ano e meio por causa da pandemia. Esta rotina trouxe um novo normal para todo mundo, e faz uma falta tremenda, aquela algazarra toda da criançada que tem que ficar em casa. Para a coordenadora do CEMEI, professora Tainá Maria dos Santos, no bairro Planalto, que já passou pela Covid-19, os dois lados têm suas razões. Estar sem um aluno no CEMEI é uma tristeza, mas também agora a gente entende que é um tempo preciso, porque o nosso bem maior é a vida. Então a gente precisa preservar tanto a vida do aluno quanto a nossa, e das nossas famílias também, e das famílias dos alunos. Então agora estamos todos unidos para um bem maior, distantes, mas com o coração entristecido, com saudades dos alunos. Enquanto os alunos não retornam, a rotina dos professores é esta. Preparar os trabalhinhos para as crianças atuarem nas atividades em casa. A professora Luana Batista está na escola preparando as atividades, e fala sobre o vazio da falta dos alunos. É um vazio, a gente fica meio perdido. Graças a Deus eu tive aí duas semanas para ter um pouquinho eles perto de mim. Foi difícil, foi para eles, assim eu senti eles coitadinhos. Presos a um espaço, não podendo abraçar o amigo, não podendo chegar muito próximo. A gente também tendo toda aquela precaução, as medidas de segurança, com as vestimentas, né, que foi preciso, o álcool toda hora. A gente até teve, separou algumas pecinhas, uns saquinhos com o nome das crianças, usando o álcool, deixando, para eles terem um momento de diversão, nem que fosse ali no espaço deles, mas né. E quando possível a gente fazer um momento de levantar, esticar o corpinho, fazer uma atividade física, mas cada um mantendo a sua distância, a sua segurança. A mesma opinião é compartilhada pela professora Andréia Weber. Apesar da vontade de todos para uma volta rápida às atividades presenciais, é preciso segurança para o retorno, porque a vida é o que mais importa. É um momento delicado e a gente tem que ver os dois lados. O lado dos pais que realmente precisam, que estão trabalhando, mas a gente tem que ver os casos que estão acontecendo e cada dia parece que aumenta mais. Eu, como mãe, não mando meus filhos, porque eu preservo a vida deles. Mas também entendo o lado dos pais que realmente preciso. Mas eu acho que o momento agora é a gente pensar na vida, tá, porque o resto a gente vai recuperando depois, a gente vai dando um jeitinho, como um bom brasileiro, né. Encerramos esta reportagem com uma reflexão. É fácil criticar as decisões quando não é necessário arcar com a responsabilidade das atitudes tomadas.